Olha aí, ao vivo aqui, dizem que o rapaz tentou tomar o carro do guarda municipal e meteram bala, mais de 15 tiros, foi tiro demais, o cara está morto dentro do carro do guarda municipal ali, tentou tomar o carro aqui, sente a rodoviária aqui, está lá dentro da viatura, o cara tentou tomar o carro, foi bala demais, morreu ao vivo agora aqui na rodoviária. Tchau, tchau.